Como é que maldizinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal... Oh Cadacho! Oh Cadacho! É hoje que vais mostrar o Pirilau! É hoje! É hoje! Ah! Não pode ser! Não pode ser! Eu queria. Eu queria mostrar o Pirilau mas o YouTube não deixa. É só por causa do YouTube. Se o YouTube dissesse assim. Mandasse-me um e-mail para mim diretamente. Oh Cadacho! Tu podes mostrar o Pirilau em vídeo. Que nós não te bloqueamos o canal. Eu mostrava. Mas os gajos bloqueiam. E não vale a pena. Estar a começar outra vez tudo de novo... Epá! Não vale mesmo a pena. Pessoal! Como não podemos mostrar o Pirilau... Vamos então a um bloco de notícias extremamente rápido. Como vocês devem ter visto pela thumbnail vamos falar um bocadinho acerca do Harry Potter. Mas não é o Harry Potter e o Cálice de Fogo. Não é. Não é desse que a gente vem falar. A gente vem falar do Harry Potter... Woggers. Woggers Legacy. Pessoal! Já não é um jogo... Que tenha saído tipo a uma semana. Nem há duas. Nem há um mês. Não é? Mas continua ainda no top dos tops. É verdade. Continua a vender que nem paizinhos quentes. O que é que se passa? O que eu acho nunca foi... Oh! Jesus! Alto fã de Harry Potter. Eu vi todos os filmes. Mas nunca foi assim uma coisa de comprar merchandising à bruta. Não. Longe disso. E como vocês sabem... Os filmes já sairão há algum tempo. Ok? Os filmes já sairão. Ou seja, não sai nada de Harry Potter. De Harry Potter mesmo. Ou ela que tenha escrito alguma coisa que eu não saiba. Já não sai há muito tempo. Ok? E ainda é uma franquia... Pelos vistos. Bastante viva. E que ainda arrasta... Muitos fãs. Porque o jogo está fortíssimo. E continua realmente... A vender que se farta. E continua ainda nos tops dos tops. Porque isto faz-me parecer quase... Um GTA V. Mas em vez de vocês andarem com uma Magnum na mão. Andando com uma varinha mágica. Oh! Cadastro! Eu gostava de te segurar da tua varinha mágica. Oh! Isto é um canal de família. Parem de ser badalhocos. Por amor de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Saltamos do mundo da magia... Para o mundo do cocó. Vamos falar então um bocadinho acerca do Fortnite. Pessoal... Para o pessoal que chega a Fortnite foi introduzida uma nova personagem. O Peter Griffin. Para quem já viu então o Family Guy. Eu vou deixar... De qualquer das maneiras uma imagenzinha a passar no vosso ecrã. Para quem já viu o Family Guy com certeza conhecem a personagem. Ele foi inserido então no Fortnite. Uma coisa bastante engraçada. É que disseram então ao criador. Barra. Que deu a voz do Peter Griffin. Que ele... Então fizeram-lhe a proposta. Se ele poderia entrar então para o Fortnite. E ao que ele respondeu que ele nem sabia o que era isso. Eu achei piada porque... Epá. Mesmo o pessoal que não gosta... Às vezes o pessoal que até nem é gamer. Provavelmente já ouviu falar de Fortnite. Não. O gajo até disse mesmo. Nunca ouviu falar dessa porcaria. Nem sei o que é que essa porcaria é. Então tiveram-lhe a explicar o conceito e obviamente o jogo. Ele disse. Epá. Eu até gosto do conceito. E metem lá. Mas não é o Peter Griffin que vocês estão habituados. Porque eu até gostava de ver o gajo tipo gordo a jogar. Ia ser fixe. Mas não. Meter um Peter Griffin assim meio musculado. Ficou assim um bocado mal. Eu gostava de ver de pança. A jogar com pança. Mas também se calhar depois. Quanto maior a pança for. Mais o vosso adversário vos vê ao longe. Para vos dar uma snipada na cabeça. Outra notícia bastante rápida. Isto passou-se já alguns dias atrás pessoal. Aquearam a Insomniac. Não sei se vocês ouviram falar. Ou se leram as notícias. Aquearam a Insomniac. E obviamente foram vazadas. Muitas informações internas. Eu por acaso tive que fazer um bloco de notícias. A falar sobre os vazamentos. Aquilo até foi. Eles também vazaram. Alguns. Entre aspas gameplays. Early gameplays. De Wolverine. E também foi vazada. E é essa a única notícia que vos trago. Também foi vazado. Que eles estão a pensar a lançar. Um Venom. Ou seja. Só um jogo. Como vocês sabem. Já saíram dois Spider-Man. E eles estão a pensar então. A lançar um jogo. Só dedicado ao Venom. Já em 2025. Será um jogo. Um bocadinho mais pequeno. Ou de porte mais pequeno. Do que os Spider-Man. Mas estarão então. A pensar a lançar. Um jogo. Dedicado a esta personagem. Ah pá. Eu só trago esta notícia. Porque realmente eu gosto do personagem. Gosto do personagem Venom. E que mesmo que seja um jogo de porte pequeno. É pá. Esperemos então. Que ele saia. E estamos a falar então. De uma janela de lançamento muito curta. Eu acredito que eles. Aproveitem ali. Alguns assets. Dos jogos anteriores. Ok. Mas estamos a falar então. De uma janela muito curta. Já para 2025. Ou seja. Estamos a falar para. O ano. Que vem. Insomniac. Como todos nós sabemos. É uma máquina. Uma máquina a lançar jogos. Por isso. Já acredito. Em tudo. E para finalizar. Este bloco de notícias. Pessoal. Na indústria. Estão a ver. Como vocês sabem. Imensos despedimentos. Ok. De todo o lado. E o Twitch. Não é excepção. Realmente é uma plataforma que. Eu não uso. Nem para ver. Nem para streamar. Ok. Streams também realmente. Eu faço muito poucos. Mas. Nem para ver. Eu não uso muito. Eles despediram imensas pessoas. O boss daquilo tudo. Já vem dizer. Porque é que estão a despedir imensas pessoas. É porque a Twitch. Não dá lucro. Ou então. Não dá o lucro que ele quer. Poderá ser isso. Não dá o lucro que ele quer. Porque eles. Eles já. Ah. Como é que eu ia arranjar uma palavra para isto. Eles já mandaram. Várias pausadas. Que é mesmo assim. Nos criadores de conteúdo. Nos criadores de conteúdo. Eu sei que eles. Já lhes cortaram um bocado as pernas. E já não ganham tanto. Por subscrições. Como ganhavam anteriormente. Estão a cortar. Ah. Nos ganhos. Então. Dos produtores de conteúdo. Que são esses. Que geram receita para o site. Estão a cortar nesses gajos. Que estão a gerar a receita para o site. Faço a mínima medo. O que é que lhes passa pela cabeça. Pronto. Estão a cortar nesses gajos. E ainda dizem que não dá lucro. Ah. Só se o gajo disse assim. Ah. Eu queria comprar. 20 Ferraris este ano. E já só consigo comprar 10. Ah. Não está a dar lucro. Ah. Ah. Poderá ser isso. Poderá ser isso também. Que estes gajos. Estes CEOs. Banham quem vier. Ah. Quanto mais eles ganham. Mais querem ganhar. E não banham com tretas. Este ano ganhei 10%. Põe depois já que ganha a 30. Ah. Não está a dar lucro. Não. Era ele que estava a pagar do bolso. Para ter aquilo. Ah. Não banham. Com caridade. A esta hora. Que horas são. Não tenho relógios. Não faz mal. Por amor a Deus. E eu estou a fazer nenhum gostado deste bloco de notícias. Portem-se bem. Já sabem. E não faço nada. Tchau.